Olá pessoal, boa noite! Aqui eu tô mostrando um pouco aqui do cenário onde eu faço os trabalhos, ó. Parceria com mais de 40 compositores. Então eu estou aqui, tudo improvisado aqui. E tô aqui hoje junto com o gauchito, ó. O gauchito do acordeon, tô tocando os acordeons comigo aí. Tá aqui os instrumentos que eu uso nas gravações. Um violão de Jorge, de 40 anos. A viola aqui, ó. Viola Loutier também. Feito por Wilson Santos. E aqui tem essa viola aqui. Giannini, dos 60 anos, restaurado, ó. Ela tem um timbre grave. E aqui tá o acordeonzão do gauchito. Quanto tempo tem esse acordeon, gauchito? 29 anos. 29 anos. Escandale? É isso mesmo? Escandale super sexta. E aí tá ele aí, ó. Tá a capona dele ali. E aqui é tudo improvisado, ó. O chapeuzão aqui, ó. Mas é aqui que saem os trabalhos. Como é fazer o... Sendo bem recebido pelo povão e tamo aqui fazendo os trabalhos junto com o gauchito. É isso aí. E bem recebido aqui na casa do Carlos Lima também. Tamo aí, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.